Bom, segurando a 21 aqui, se ele fechar assim, vou aguardar em região de 50%, vou aguardar aqui, dependendo de como fechar o próximo Avel, falta um minuto, peguei essa máxima, até essa mínima aqui, região de 50%, se a 21 segurar aqui, eu vou comprar. Se tiver troca de polaridade, se tiver troca de polaridade, já sabe. Agora se ele perder a 21, bem provável que ele venha aqui na 200. De qualquer forma, eu estou aqui na região de 50, estou segurando, falta 47 segundos. Se ficar assim, a 21 segura. Região de 50, trocou a polaridade, um abraço. Apesar de que ele furou a 21, mas é bem na região de 50. Vamos ver. Eu meio que fiz um canal aqui. Se ele segurar aqui, ele tem a região de 61, está a média de 50. Vamos ver o que ele vai fazer. Está querendo furar. Ok. Fechou abaixo. Testando a média de 50 aqui. Fechou, está segurando 50. Vamos ver se vai ter troca de polaridade. Se tiver troca de polaridade, é a projeção dessa velva. Vamos ver. Como ele rompeu a 9, ele não fechou abaixo da 21, está vendo? Possivelmente, aqui vai ser um fundo. Vamos esperar essa velva terminar. A gente tem uma região de meia. Vamos ver o que a gente tem. Aguardar. Só vou entrar na confirmação. Está vendo essa região aqui, ó? É onde ele está parado. Se trocar polaridade aqui, eu vou comprar. Uma região fortíssima de briga aqui atrás. Só esperar trocar polaridade. Só esperar trocar polaridade. É onde ele está parado. Está preso na região de 50%, faltam 6 minutos ainda, está tendo a troca de claridade, sustentando aqui a 21. Se ele fechar assim, é o gatilho de entrada. Faltam 6 minutos ainda, vamos esperar. Vamos ver o que acontece. Faltam 6 minutos. 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 Faltam 7 minutos. Obrigado. 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 Não adianta querer vender aqui. Região de 50, região de 61. Tem que esperar. 60. 60 está me parecendo uma estrela. Está segurando aqui na 9. Se 60 segurar na 9 vai ser bom. Querendo bater região de 61 a 9. Vamos voltar lá no 10. 50 segurando. Ah, tudo bem. Poderia ter vendido aqui. Sim. Mas eu vou operar tendência. Tendência de alto. Vou esperar virar a mão. Está querendo vir aqui no ajuste. 50 dá 1. Chega para lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É isso aí. 50 segurando. Se trocar polaridade. Um abraço. Vou levar até a máxima. Faltam 2 minutos. Agora se ele perder o ajuste aqui. Agora se ele perder o ajuste aqui. Aí eu vendo. Só para ter uma noção aqui. Deixa eu já projetar esse gatilho aqui. Deixa eu já projetar esse gatilho aqui. Mais ou menos aqui nesse fundo. 50 segurando. 50 segurando. 50 segurando. H1 perdeu a 9. Segurou. Querendo segurar. Vamos segurar. Vamos segurar aqui. Vamos segurar aqui. Vamos aguardar. Vamos ver onde tem um fundo prévio aqui. Vamos ver onde tem um fundo prévio aqui. Vamos ver se ele vai segurar. Vamos ver se ele vai segurar. Esperar. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Se por acaso inverter a tendência. A 9 está virada para baixo. O preço está abaixo da 21. Se a 50 segurar. Ele vai mandar para o preço. Falta 1 minuto. Ok. Parou aqui. Estou pronto para armar uma compra aqui. Vai fechar acima dos 50%. Projeção. Bem aqui. 20 segundos. Ah. Poderia ter compra aqui. Poderia. Mas. Como é que eu vou saber. Tem que esperar trocar polaridade. Se trocar polaridade eu compro. Querendo trocar polaridade. Desconegar. Vamos embora. Vamos subir. Eu deixei aqui abaixo da 21. Vou levar o meu alvo lá para cima. Deveria ter esperado fechar Para colocar a compra Mas tudo bem Vou ver se a 21 vai segurar VVAP segurando Não acredito na compra Segurou 50% Vamos embora Projeção bem provada que seja fundo Meu stop não está adequado Ele tem que estar aqui Mas como eu estou com 3 contratos Vou deixar protegido Vou deixar protegido pelo menos Aqui Pode ser que ele teste Aqui a 50% Mas a 21% tem que estar abaixo da 21% Stop está caro Vamos ver o que ele vai fazer É um risco Mas a 21% segurou Meu alvo está aqui Projeção 100% do gatilho Deveria ter esperado fechar a vela Me adiantei Foi um erro Provavelmente ele vai acionar a compra agora Se eu tivesse esperado Região de briga A 21% segurou 21% segurou Vamos para cima Vamos para cima Bom, se o meu risco está assim Eu vou buscar Dois contratos aqui E vou levar Um contrato no meio Ok Agora tem que esperar Se esse cara aqui Não romper Aqui Eu vou zerar Mas eu acredito Que ele vai romper agora Ele vai dar uma explosão Para cima E vai dar uma explosão Vamos aguardar Faltam 6 minutos ainda O que que me faz acreditar nesse trade? É a 21 que está segurando Ah, ele pode vir aqui e me dar uma violinada? Pode O stop original está bem aqui Abaixo da 50 Mas aí fica muito caro Vou assumir o risco O 9 está querendo ir para cima já Só ter paciência Enquanto isso a gente toma um tereré aqui Vamos aguardar O acionamento da compra original deve acontecer agora E aí Vai ser uma explosão Se ele subir Bora Esse é a entrada Original O acionamento original seria aqui Minha parcial está aqui Minha finalização está aqui Mas o correto eu poderia levar até a máxima Agora é esperar Vambora Assim que ele pegar A minha parcial aqui Vambora Vou pegar minha parcial Vai furar a 9 agora Eu vou até Diminuir aqui Na hora que pegar a parcial Eu já levo lá pra cima Já estou confiando no gatilho Faltam 3 minutos Assim que ele pegar e romper aqui Ele vai pegar minha parcial E aí eu vou colocar meu stop lá no 0,0 Que no caso vai ser 1 1 Vou tirar dois contratos agora Só ter paciência Se ele voltar muito A 50 segurou Manda pra cima 21 Retração de 50 Essa linha roxa Está bem aqui na 9 Estou com 3 contratos Vai romper agora Só romper Falta 1 minuto e 40 Vai romper Vai bater lá E aí eu trago meu stop Abaixo da 9 Pelo menos Mas ele vai romper com tudo Quer ver? Olha só Faltou 1 minuto e pouco Vai pegar minha parcial Bora Minha parcial Minha parcial no 100% Do gatilho Beleza Agora eu vou pegar meu stop E vou colocar aqui Eu stopo aqui Aqui eu não perco mais O que eu ganhei E se ele quiser subir Ele vai subir Vamos embora Três contratos aí 1,61 Pode ser que eu leve um stop Antes de pegar meu alvo Mas tudo bem Bora Bora garoto Aqui não Isso aqui você vê Na mentoria Pessoal Vê na mentoria Isso aqui Tchau 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 Obrigado.